Jani vai contar pra gente agora, diga Jani Celso, eu quero ir lá pra Minas, Belo Horizonte, fala pra Natália Guimarães que eu fiquei sabendo que tá acontecendo um evento musical maravilhoso, é isso Natália? Exatamente, Jani, olha que coisa mais linda e emocionante Há 12 anos o romantismo dita o fome da bela história de Diamantina A tela de JK é o palco da Vesperata que é um prestigiado evento musical que acontece em finais de semana entre os meses de abril a outubro, confira